A quinta edição da revista Arco foi lançada e distribuída na manhã do dia 11 de novembro no Hall da Reitoria. Com o tema produção de alimentos de forma sustentável, o dossiê desta edição traz reportagens sobre a produção de arroz e a rotação de culturas, agronegócio, agricultura familiar e de precisão. Também são destaques matérias sobre o uso do celular entre jovens de classe popular e sobre o projeto Aquários, além do ensaio de fotos dos povos indígenas em Biá Guarani e Kayagang. A revista é produzida pela Coordenadoria de Comunicação Social em parceria com o Laboratório de Jornalismo Experimental e conta também com o apoio da editora UFSM.